O que a vida fez da nossa vida E o que a gente não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é o meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais E a minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir o seu corpo pesando Sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim Me abraça